Este é o terceiro vídeo do quinto módulo da série Python para manipulação de áudio e música experimental. No primeiro a gente viu exatamente onde a gente está nessa série de vídeos. No segundo vídeo a gente deu uma introduçãozinha ao Numpy, o segundo vídeo desse módulo. Mostramos como é que se usa ele. E agora a gente vai ver a I.O. com a AudioLab. Rapidamente. Para quem viu o módulo anterior. Vamos aumentar a fonte. Para quem viu o vídeo anterior. Viu como é que é para você abrir com a biblioteca padrão e tal. Aqui a gente vai fazer com um único comando. A ideia não é só reduzir cinco comandos a um. Embora isso de fato facilite a vida. A ideia é a clareza do comando. A gente lembra que quem viu. Só refrescar a memória. Você precisa instanciar que você está abrindo um arquivo WAVE com o módulo WAVE da biblioteca padrão. Depois pegar o número de amostra que ele tem. Mandar ele ler. Aí você vai ter um vetor com valores da... Valores... De variáveis C. Que em Python você tem isso especificado como strings. E depois você consegue somar em números e tal. Aqui. É o seguinte. Eu vou pegar aqui. Aqui. Esse aqui. Copy. Será que a gente está no... Não. Não estamos no... Aí Python. E aí eu vou fazer como eu estava fazendo nos outros módulos. Que era... Simplesmente. Copiar e colar. Na linha de comando. Para a gente poder ir vendo com calma. Aqui. A gente vai importar o AudioLab. Certo. Do Scikit. Importa o AudioLab como A. Então a gente vai ter o A como AudioLab. Se você colocar no... Como eu já mostrei no iPython. Um objeto em interrogação. Ele mostra o Help. E... Aí ele fala que é uma... Toolbox. Uma caixa de ferramentas para ler, escrever e tocar áudio. De... De... Para e de... Vetores num pi. A gente vai fazer isso direitinho. Precisa... Se afobar para ver. E... O importante aqui é o Eric Castro Lopo. Que é quem... Quem faz essa Libs in the file. Que é... Isso daqui é... No fundo é o que... É o que a... Esse AudioLab usa. Ele é uma... Uma... Casquinha. Uma pequena... Um rapperzinho. Escrito em cima desse Libs in the file. Para poder abrir. E escrever os arquivos. Quem fez esse David Capernaum. Tá aqui o e-mail dele. Ele é um cara legal para a gente... Escrever e tal. Troquei umas ideias com ele. Ele é um cara bem acessível. Faz um... Faz um ano e pouco que eu não falo com ele. Mas... Deve continuar... Tão acessível quanto. Eu não acredito que ele tenha mudado tanto. Aí é o seguinte. Se você... Aponta. Aperta o tab. Ele mostra todo mundo que tem dentro dele. Não é? Pode ver que ele tem... WaveWrite e WaveRead. Isso nos interessa. Porque a gente mostrou como é que a gente mexe com o Wave. Com a biblioteca padrão do Python. Com os módulos da biblioteca padrão. E... Pode ver que tem FlakRead e FlakWrite. Pode ver que tem OgRead e OgWrite. E Play. Og e Flak nos interessa em especial. Porque são padrões abertos. O Flak é um Wave. Ele é um sistema... É um... Um formato. Sem perdas. Só que ele tem compressão. Então ele é como se fosse um Wave menor. O Og já é tipo um MP3. Certo? Você tem perdas. Na compactação. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora. Vamos rodar esse comando. Vamos ver o que eu fiz aqui. WaveRead. A gente põe uma interrogação para ler o que que é ele faz. Então ele é um leitor de arquivos Wave. Você dá o nome do arquivo. E manda ele ler. E esse Lash 9 não precisa. Lash seria o último. A última amostra a ser lida. E o Force seria a primeira. Então você dá um limite. Ah, eu não quero ler mais do que 5 mil amostras. E o Force, ah, eu não quero ler. Eu quero começar da amostra mil. Não sei. Coisas desse tipo. Mas não precisa, certo? A gente lê ele direto e lê rapidinho. Aí vamos ver o que que a gente conseguiu aqui. A gente teve 3 parâmetros. Se a gente voltar aqui. A gente vê que ele volta. Esses 3. O Data é um vetor. Que ele vai ter os dados do arquivo de áudio. É um vetor numpy. O FS é a taxa de mostragem. E o ENC é o ENCODE. A gente vai ver agora. Olha o Data. O Data é uma sequência de números. Entre menos 1 e 1. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é o seguinte. A princípio o mais importante a dizer é que. No arquivo WAV. Ele vai estar codificado. Em amostras de números inteiros. Não vai ser ponto flutuante lá dentro. Só que para manipular áudio. A gente costuma a usar números entre menos 1 e 1. Por questão de clareza. Mesmo para a gente saber o que está acontecendo. Não ficar usando números inteiros enormes e tal. E também os cálculos que a gente faz com ponto flutuante. Tem uma precisão melhor do que ficar fazendo com inteiro. E os algoritmos as vezes são mais otimizados também. Então você tem um benefício de processamento. Para você ter alguma precisão boa. Aí a gente vê aqui quando eu pego o tamanho do Data. A gente vê que tem 76.160. Então são 76.160 amostras. Já vimos um pouco do Data. Vamos ver o que é esse FR. FR é a taxa de amostragem. 44.100 amostras. Aqui a gente já consegue tirar um negócio. Lens. O tamanho do Data dividido por FR. Se a gente fizer assim. Os dois são inteiros. Ele dá 1. Mas se falar que ele é float. Ele dá 1 e 72 segundos. Dá 1 segundo 726 milissegundos. Dá 1 segundo e 3 quartos. Mais ou menos. Então. O tamanho do número de amostras. Dividido pela taxa de amostragem. Dá a duração do arquivo. A taxa de amostragem por definição é. O número de amostras. Em cada segundo. Certo? Aí. FMT. Ele é PCM16. PCM é Pulse Code Modulation. De 16 bits. 16 bits quer dizer que ele vai. Usar essa gama de números inteiros. Geralmente. Pulse Code Modulation de 16 bits. Você vai de menos 32 mil. E 768. Até mais 32 mil. E 7. E 7. E 8. Isso é porque você tem um valor que você. Aloca. É. Reserva para você. Representar o zero. Certo? Nesse daqui. Você tem todos esses valores. Aí você não tem o zero. Aí. Vamos ver. Vamos plotar esse cara. Vamos visualizar ele. Import. P. Lab. SP. Isso sempre deixa as coisas bem mais claras. Você visualizar os dados. Certo? Plot. Então a gente vai plotar o data. e ponto show. Está. Esse daqui é o nosso arquivo de áudio. Se a gente vier. E dar um zoom. Quer ver? Que legal. Esse é o nosso arquivo de áudio. Está cheio de pontinhos aqui. A gente não vê porque ele está ligando os pontinhos. A linha fica ligando os pontinhos. Mas vamos ver ele com os pontinhos. Quer ver? R.O. É. R. É vermelho. Ou é bolinha. Ele vai fazer em bolinhas vermelhas. Vai pegar esse data. Vai plotar com bolinhas vermelhas. Está aqui. Aí a gente vai dar um zoom nele. E vai dar para a gente dar uma olhada boa. Uma boa olhada. Ó. Cada bolinha dessa. São 16 bits. Vou dar um zoom melhor aqui. Acho que assim. Está bom. Isso. A cada bolinha dessa. Você usa 2 bytes. Ou 16 bits. Para representar. Dentro do sinal. De áudio. A gente tem 44.100. Nesse arquivo. A gente tem 44.100. Bolinhas dessa. Ou números. De 16 bits. A cada segundo. Essa é o. É o formato de CD. Certo. São 44.100 amostras por segundo. Cada amostra com 16 bits. Deixa eu ver. Para tocar isso. Não sei se vai dar para escutar. Porque eu posso estar segurando minha placa de som. Por estar gravando. Mas a gente tenta. Certo. A. Play. Data. Vamos ver. Ele tocou. Eu estava de fone. Tirei o fone agora. Não sei o quanto que deu para escutar. Mas aí eu posso aumentar o volume. Pronto. Vai ficar bem alto. Espero que eu incomode vocês. Deixa eu ver aqui. Fica um pouco alto demais. Mas uma das vantagens de estar usando no Pi. É que você pode vir e multiplicar ele por um valor pequeno. Certo. Então em vez de mexer aqui no volume. Eu vim aqui direto e multipliquei as amostras por um valor menor do que um. Ponto um é a mesma coisa que zero ponto um. Certo. Deixa eu ver. Acho que não faltou nada. Isso daqui está legal. Para tocar. Para quem não lembra. Tinha que pegar as variáveis C. Que estavam escritas como. Como string. Né. Elas ficam representadas como strings no Python. Como sequência de caracteres. E. E abrir o dispositivo. Falar qual que é o formato que a gente quer. Depois mandar escrever. Aqui é só um comando. Então até pela clareza mesmo vale a pena. É mais fácil e claro. Fica mais limpo o código. E outra. A gente está tocando direto os valores numéricos. Aqui a gente teria que transformar pela struct. Para quem lembra. Que a gente tinha que transformar os números. Em. Em. Deixa eu ver aqui. A leitura de amostra como números. É. Eu não tenho aqui. Mas você teria que transformar os números todos. Em. 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 Variáveis C. Para depois mandar tocar. Está tudo direto. Você pode fazer os experimentos na hora. A gente vai usar isso daqui a pouco. No próximo vídeo. No próximo videozinho desse módulo. Que a gente vai. Mexer com formas de onda. E a gente vai poder tocar direto. A gente já faz a forma de onda e já toca. Não precisa ficar transformando. Em variáveis C. Nem nada. Fica bem legal. É isso. Esse foi o. O terceiro vídeo. Dessa. Desse. Desse módulo. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada no lookup table. Em que a gente vai mexer com formas de onda. E poupar cálculo. Para formas de ondas tradicionais. Além de abrir para usar formas de ondas não tradicionais. Vamos ver alguns detalhes ainda de. Para medir o tempo de processamento. Alguns macetes legais. Valeu. Qualquer coisa. Não esqueço de me inscrever aqui. Falows.